A vacinação continua avançada aqui em Apodi, inclusive chegaram mais doses, 286 doses para a primeira aplicação, ou seja, para a primeira dose, pessoas entre 12 e 17 anos, adolescentes, os jovens. Então, você que está nos assistindo agora na sua casa, está nessa faixa etária, entre 12 e 17 anos, procure o centro de saúde, porque a vacinação vai estar acontecendo exclusivamente lá. E a vacinação também dos idosos continua. A faixa etária caiu. Nós falamos da semana passada de 90 anos a mais, agora está de 70 anos acima. E a segunda dose, a aplicação para a segunda dose, ela também continua aqui na cidade de Apodi. E tem um número crescente de pessoas que não voltou para tomar a segunda dose. Por isso, fica aqui mais uma vez o chamado, vá até o centro de saúde, tome a sua segunda dose, porque ela é muito importante para fechar esse ciclo e você ficar aí de forma 100% imunizado. Vamos lembrar que a vacinação para os idosos, ela precisa acontecer naqueles que tomaram a vacina já há mais de seis meses a segunda dose. Dessa forma, as equipes vão passando de casa em casa e fazendo a vacinação como a gente está acompanhando no vídeo. Tá aí, então, vacinação em Apodi, né? Segue a deatada antecipada, a população de Apodi sempre comparecendo. Derlande, agora vamos mudar de assunto? Tem informação aí sobre a COSERN, sobre o programa Energia e Cidadania? O que acontece e até quando vai funcionar aí na cidade? É isso mesmo. O caminhão da COSERN, esse caminhão desse projeto Energia e Cidadania, está aqui na cidade de Apodi. Mesmo no centro da cidade, aí são imagens, aí em frente à praça da igreja matriz, esse caminhão que está fazendo a reposição de lâmpadas, né? Por lâmpadas LED. Você que está em casa agora nos ouvindo, você pode trocar as suas lâmpadas, pelo menos até cinco unidades, cinco lâmpadas incandescentes, halógenas ou fluorescentes por lâmpadas LED, que são aquelas que acabam fazendo mais economia na sua casa. Então, para você que tem esse tipo de lâmpada, existem uns critérios que você precisa também seguir. Você pode consultar esse caminhão e, dessa forma, a equipe da COSERN vai fazer essa troca para você. Essa é uma parceria entre a Prefeitura e também a COSERN, que visa o incentivo de economia, né? Afinal, nós estamos vivendo num período onde a energia está cada vez mais cara, justamente porque a produção de energia não está nada fácil. Então, essa é uma forma de incentivar o consumidor a economizar mais energia dentro de casa com essa troca de lâmpadas. Esse é um projeto que circula em todo o Brasil e chegou aqui na cidade de Apodi. O horário de atendimento é das oito até as doze horas e das treze, ou seja, de uma da tarde até quatro e meia e segue até o dia primeiro do próximo mês agora, tá bom? Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, é só comparecer aí no centro da cidade de Apodi que você vai logo, logo, ver esse caminho aí e vai poder fazer a reposição, a troca dessas lâmpadas por lâmpadas LED de urino. Essa é a minha participação de hoje. Amanhã estou de volta com mais notícias, seja aqui de Apodi ou então da região. Vou ter essa feira para você. Até amanhã.